Os portugueses estão em casa, mas o país está junto e no Grupo Os Mosqueteiros estamos juntos para ajudar. Atentos a si e aos nossos, unidos a todos os profissionais de saúde e agentes de segurança que estão no terreno. Implementamos todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde nas nossas lojas, armazéns e estruturas centrais, para que todos se sintam seguros. Trabalhamos com os nossos parceiros para que neste momento mais difícil, nenhum bem essencial falte em sua casa. Mantemos o nosso compromisso com o preço real sempre baixo. Estamos unidos para vos ajudar, porque tudo o que fazemos, fazemos por si. Intermarché, Bricomarché e Raudi. Juntos, pelo que é mais importante.